Palhaçada do caralho, pô! Que que você quer? Você foi lá arrumar problema com ele e depois eu não posso reclamar com você? Pô, você quer o que? Aparecer? Quer aparecer? Tá maluco? Tô esperando ele, vai. Vem, eu quero falar com você. Eu não quero problema. Só quero falar com você. Vem aqui. Você vai? Vai lá. Você tá de brincadeira? Sou o técnico do time. Em vez de expulsar pelo que ele fez, vem pedir pra me dar amarelo. O amarelo foi lá. Foi ele que tomou o cartão amarelo. Ele deu foi lá pra ele. Por que que eu tomei amarelo? Por que que eu tomei amarelo? Vai ficar aí? Fica aí.